A gente começa aqui a análise do mercado 5 e pouco da manhã, 6 horas, 5 e meia da manhã. Tá aí mais uma aula ensinando você a fazer de 500 a 1.000 pontos todo dia. Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Casamos hoje o MACD, confluência aqui do MACD, MACD. Ensinamos você aqui nessa aula o MACD, o fluxo, você trabalhar aqui com as batidas, né? As batidas aqui perfeitas, galera. Perfeito, tudo perfeito, tudo perfeito, tudo subindo, batida no times in trade. Então, assim, nossa missão é ensinar você a comprar lá no fundo. Olha aqui, olha essa compra. Comprar lá no fundo, né? Vender no topo. Se no topo, chegou no topo, tem fluxo comprador, não é segura. Então, a forma que o operacional tá pra você segurar as suas operações. Tá ótimo? Vem pro time, vem pro game. É stop, curto, ao longo, é virada de chave day trade. Essa aula ensinando a fazer de 500 a 1.000 pontos por dia com um contratinho, galera. Um contratinho. Estamos pegando tudo na sala, tá bom? Sala tá em promoção, a operacional é em promoção. Vem pro time, vem pro game. Deixa o like, deixa o seu comentário aí. E bora pra nossa virada de chave, que é só vitória.